Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete. Meu nome é Luiz Agner Claro, se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like, se inscreva nesse canal e depois ative o sino que aparece depois de se inscrever. É de graças as ações e ajuda demais. Vamos conversar hoje sobre a rede social que basicamente é a pior de todas. Não é Instagram, não é Facebook, não é Twitter, é qual? É o LinkedIn. Uma rede social que tem um propósito e que está se transformando em tudo, menos aquilo que foi criado. Que é referente a emprego, a você divulgar alguma vaga, divulgar seu currículo, aumentar o seu networking. As pessoas estão extrapolando isso e criando conflitos lá dentro. Para quem ainda não está empenhado em conseguir emprego, ainda não trabalha, ou é um jovem dinâmico somente, LinkedIn é uma rede social de trabalho, foco em trabalho, empresarial, que não é para você ficar batendo papo e encontrar o amor da sua vida lá. Precisa arrumar um emprego ou colaboradores, alguém para trabalhar na sua empresa. Só que o que acontece? Lá no LinkedIn existe um para você publicar lá e é livre. Você pode publicar foto, vídeo, enfim. Tem gente que acha que o LinkedIn é igual ao Facebook. E aí tem uma coisa que irrita muito o que está acontecendo lá. São as curtidas. Do tipo, existe aqueles quiz, né? Tipo, deixa o like se você curte isso, deixa o coração se você gosta disso. Coloque o genial, que é um emoji lá. Se você gosta de... Existem essas enquetes, esses quiz referentes ao LinkedIn. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Se não fosse com conflito político, com conflito religioso, discriminação. Todas essas coisas que você sabe que não pode fazer numa rede social e o pessoal ainda faz. E não é gente normal assim, tipo nós, seres humanos normais da vida, né? São gente de elite, gente que é... Que tem dinheiro que faz isso, acaba fazendo isso. Utiliza redes sociais para atacar outras empresas. O LinkedIn, no caso, né? Para atacar outras empresas. Isso é ridículo. É ridículo. Lá é para você fazer a sua página. Eu tenho a minha, inclusive. Se vocês pesquisarem lá, é público. Sabe? É público. Ó, as informações que vocês têm que ver. Mas, tá lá. Eu faço o meu network. Eu coloco meus projetos. Existem vários projetos. Livro que eu fiz. Não sei se vocês sabem. Eu tenho um livro. E é isso que é o LinkedIn. As pessoas, elas extrapolam esse mundo. E, às vezes, elas acham que estão no Facebook. E, por isso, consideram o LinkedIn, atualmente, a pior rede social que existe por aí. De verdade. Gostou do vídeo? Ou tem alguma opinião sobre? Coloca nos comentários. E também deixe seu like nesse vídeo. Forte abraço para vocês. Tamo junto. O gato tá destruindo as coisas aqui atrás. Tamo junto. E é nóis. Tchau.